O Mundo Pensa Não sabe nada Deus olha e nem sequer Vê o justo que vive nessa terra cansada Vive sofrendo e chorando E não aceita as grandes palavras O sofrimento é grande Mas continua fazendo coisas erradas Esqueça as coisas do mundo E deixe essa vida cansada Pense quem é você E faça com você teu poder O caminho do céu é estreito Lá não entra de qualquer jeito Esqueça as coisas do mundo E ande na presença de Deus Acha que está difícil Mas pra Deus tudo é possível Faça um conserto com Deus E aprenda a perdoar o seu amigo Pense quem é você E faça com você teu poder O caminho do céu é estreito Lá não entra de qualquer jeito Lá não entra de qualquer jeito Lá não entra de qualquer jeito Pense quem é você E esqueça as coisas do mundo E esqueça as coisas do mundo E ande na presença de Deus Esqueça as coisas do mundo E ande na presença de Deus